As fotos enviadas pela prefeitura da cidade mostram como ficou a região do Cajueiro, onde duas pessoas morreram soterradas no fim de semana após a queda de uma barreira. Uma terceira pessoa foi resgatada. Todas moravam na mesma casa. Estradas foram invadidas pela água. Casas destruídas. Na Vila do Rosário, na divisa entre os municípios de Lagoa dos Gatos e Belém de Maria, a chuva deixou cerca de 60 pessoas desabrigadas. Em toda a área rural de Lagoa dos Gatos, 80 estradas foram danificadas. 15 pontes foram levadas pela água. Cerca de 200 famílias estão isoladas, de acordo com a prefeitura. A ponte foi parcialmente destruída. Não tem acesso à cidade de Lagoa dos Gatos. O prefeito lembra que tudo isso poderia ter sido evitado. Se as obras das barragens em construção desde 2010, para conter a água da chuva, estivessem prontas no Agreste e na Mata Sul. Esta, a de panelas, está com menos da metade do projeto construído. O investimento inicial era de 109 milhões de reais. Ela tem capacidade para 17 milhões de metros cúbicos de água. Além dessa, outras três barragens estão com uma situação parecida. A de Gatos, em Lagoa dos Gatos, está com um quarto da obra pronta. Com capacidade para armazenar mais de 6 milhões de metros cúbicos de água, custaria inicialmente 80 milhões de reais. Na mesma situação, está a barragem de Barra de Guabiraba, que poderia armazenar 19 milhões de metros cúbicos de água se estivesse pronta. O custo dela, mais de 94 milhões de reais. A barragem de Igarapéba está com menos de 40% da obra concluídos. O valor estimado é de 251 milhões de reais. E ela tem capacidade para 70 milhões de metros cúbicos. Somente a barragem de Serro Azul, em Palmares, está praticamente pronta para ser inaugurada. Tem capacidade para mais de 300 milhões de metros cúbicos de água. E ajudou a evitar prejuízos ainda maiores na região da Mata Sul, durante a chuva do último fim de semana. Para que os outros reservatórios fiquem prontos, o governo precisa de 383 milhões de reais. Essas outras barragens são convênios que tem o governo do Estado e o governo federal. A Serro Azul, o governo teve que aportar o maior recurso para poder terminar logo. Então, para ter uma ideia, é uma barragem de 500 milhões de reais, onde o governo do Estado entrou com uma parcela maior, com 300 milhões, que não estava previsto isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí